Olha, as tartarugas da Amazônia. Opa, Fábio! Enorme! Olha, tem outra aqui escondida. Já vi lá em Caraguá, por exemplo, a tartumama e a tartumama. Igual a essa daqui. Essa é a tartarugamana da Amazônia. Da Amazônia. Essa é grande? Uhum. Aqui é essa ponte que é da hora. Já pedi pra vocês se inscrever no canal, deixar um comentário aí pra gente fazer mais vídeos. E breve, como é que a gente já conheceu mais um vídeo. Vamos deixar pra mais vídeos. Se inscrever no canal, deixar um comentário aí pra gente fazer mais vídeos. Tchau.